E eu continuo passeando aqui pelo centro de Curitiba, agora em frente ao Café do Passo. Um dos pontos muito tradicionais aqui de Curitiba, onde todos se encontram para tomar aquele cafezinho da tarde gostoso. Mas também eu quero te fazer mais uma vez o convite. Dia 11 de março a gente vai estar lá no Espaço 37, com um espetáculo dessa e de outras. Onde a gente vai estar contando a história do Luca e do Edmar. Aqueles dois rapazes que se conheceram em vidas passadas e estão tentando entender esse amor, essa paixão que liga eles no presente. Então você já sabe, dia 11 de março, às 8 horas da noite, lá no Espaço 37, na Avenida Vicente Machado, a gente se encontra para uma história que é dessa e de outras.